Você traz também vários convidados para o seu álbum, né? Adriana Partim Pim, o Arnaldo Antunes, que é um outro cara que adora brincar com as palavras, assim como você. O Emicida, o Rashid, Teatro Mágico, Drica Barbosa, Maria Rita. Como foram acontecendo esses encontros? Porque você disse, né? Que fez uma música e outra, aí tomou forma. Como se formou, como se deu? Então, da mesma forma, olha que louco, né? Vamos abrir o chapéu do MC, fazer um raio-x, né? Da mesma forma que as músicas nascem de um jeito e depois vão tomando outra forma, isso aconteceu com o disco. Então, por exemplo, quando eu pensei, quando eu fiz um samba, onde eu conto a história de um celular que se apaixonou por uma tomada, eu pensei o seguinte, eu quero chamar uma cantora de samba jovem, né? Porque foi o que eu pensei. Porque eu quero uma cantora de samba que dialogue com as crianças e tal, né? E aí eu pensei, e aí veio a Maria Rita. E aí ela adorou a música. A gente enviou para ela, ela adorou e gravou. Já a Adriana Calcanhoto, ela foi a referência maior através do seu trabalho, como a Adriana Partimpin, né? Não só ela, mas outros artistas que vieram antes de mim, que fizeram música para criança, como Palavra Cantada, Mundo Bita, Pequeno Cidadão, Arnaldo Antunes, né? E a Adriana foi uma grande referência. E aí eu estive em Coimbra, em Portugal, fazendo o meu doutorado. E aí lá eu tive aula com a Adriana, porque ela foi professora na Universidade de Coimbra. E aí lá eu a conheci pessoalmente. Quando eu fui fazer esse projeto, eu mandei um e-mail para ela, né? Ela topou, só que demorou muito para responder. E aí quando ela me respondeu, o disco já estava todo pronto, não cabia mais, entre aspas. Só tinha uma música que a gente estava terminando, que estava ainda em aberto, que era a música com o Emicida. Aí eu falei para ela, olha, Adriana, o que eu tenho agora é isso. O que você acha? Ela adorou a ideia, adorou a ideia da música, adorou de ter o Emicida. E aí deu super certo, né? Então é por isso que ela está na música com o Emicida. Olha que doido, que acaso, né? Mas que acaso feliz, porque ele ficou super feliz dela ter entrado na música, ela ficou super feliz de ter gravado com ele, porque ela falou que tinha vontade de gravar com ele e nunca ouviu uma oportunidade. Então olha como as coisas se encaixam, né? Agora, o Emicida, o Arnaldo, o Rashid, o Teatro Mágico, são amigos de longa data, com os quais eu já gravei em discos anteriores. Com o Emicida eu tenho quatro músicas, com o Rashid tenho duas, eu gravei no último disco do Teatro Mágico. Então são pessoas que são muito mais próximas de mim, né? Com os quais eu já tinha gravado o próprio Arnaldo. Eu gravei com o Arnaldo a música versus vegetarianos no meu disco Corpo e Alma lá em 2014. Então todos eles já são velhos conhecidos e toparam essa loucura aí, entraram de olho fechado. Essa loucura delícia, é lógico, porque é uma delícia de ouvir.